O amargo, olha, eu vou frisar, o cacau é do Brasil, chocolate que todo mundo inteiro gosta, é Brasil, vem de uma fruta que é, ela nasce numa árvore essa fruta, eu já vi, eu vi lá em Penápolis, na terra dos parentes do meu marido, eu vi a árvore, eu tinha oportunidade de ver a árvore e comer o cacau, eu comprei cacau, então o cacau é uma fruta que vem ser, fazer o chocolate, essa fruta aqui, olha, gente, é nessa fruta que nasce numa árvore e daqui você abre, tem o cacau, que depois você vai fazer um processo, vai virar pó, igual o mescal, pode, né? E aí faz o chocolate o ano todo, porque o ano todo nós temos chocolate no Brasil, né? Só que o chocolate amargo mesmo, o brasileiro não gosta muito de amargo, né? Ele vem meio amargo, mas totalmente amargo é fora do país, nos Estados Unidos, entendeu? E o chocolate, ele vai daqui pra lá, quer dizer, sai daqui, exporta, sai pra fora, importado, pra dentro, ele sai daqui, como essas frutas ainda, não precisa, não precisa, gente, não precisa importar, vem de outro estado do Brasil, Brasil é Brasil, né? Brasil é uma terra maravilhosa, quando você lembra Brasil, você lembra desse sol que todo dia nasce pra iluminar as pessoas, para abençoar o sol, todas as fases da lua, e falando em lua, eu não consegui ver a lua cor de rosa. Um abraço pro Caio Eduardo, meu amigo, que ele pesquisa muito também, ele mandou uma lua cor de rosa, né? Uma cor de rosa meio clarinho, né? Então é importante essa fase do meteorologia, a gente acompanhar, né? Quando tá o sol junto com a lua, eu falo que o eclipse é o namoro do sol com a lua, estão juntos, né? Então isso é coisa de Deus, né? Os astronautas que estão vendo os ETs que existem, tem um canal que só fala sobre os ETs que existem mesmo, né, gente? Então vai ter mais estudos sobre isso. Agora falando como essa fruta aqui é novidade, eu ainda não sei, sabe, assim, decoro, eu não mentalizei ainda. Eu vou ler, vou pôr meu óculos aqui, porque pra poder enxergar, chama rambustão, rambustão. Então é essa fruta aqui, ó, rambustão. Olha, ela é interessante porque ela é uma fruta pequena, ela parece um pouco... Uma outra fruta que eu gosto, que ela é verde, abacate, que é pequeno, que tem um abacate que é o melhor, ele é um pouquinho maior e ele tem um alto relevo. Essa aqui é interessante porque o alto relevo parece uns fiapinhos, assim, sabe? Olha, então é diferente. O rambustão, ele é da família, não é que é da família, é um fruto da rambusteira. Rambusteira, então a árvore chama rambusteira. Uma árvore tropical, tropical você lembra do Brasil, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Sou flamengo por natureza, mas que beleza. Na verdade, eu sou todo tipo de futebol, quero que ganhe a seleção brasileira, não importa o time. Mas a gente mora num país tropical, abençoado por Deus, né? Tem até a música. Então, se ela dá num país que é tropical, com certeza aqui no Brasil tem também. A gente só procurar que tem, né? É lógico que tem muita gente que nem conhece. Então, quando eu vou no supermercado, eu fico pesquisando as frutas exóticas que nós temos tudo aqui, mas em pequena quantidade, porque vem de fora. Agora eu vou ver aqui, se eu acho, de onde, que país que ela veio. Porque ela também é da família da Sapin... Ah, deixa eu pegar aqui aumente. A gente, me desculpa, não estou conseguindo ler. Mas ela se julga, como eu já falei, ela é da família dessa daqui, de kiwi. Kiwi, 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 kiwi abacaxi, fala que eu já estou aí. Kiwi, kiwi, kiwi abacaxi, fala que eu já estou indo para o colégio na Inhamade. Então, você, ela nasce muito no arquipélago da Amalaia, o Rambustão. Rambustão, lembra de tão, tão lindo é o nosso país, né? Tão, Rambustão, olha que nome, Rambustão. E ela nasce no arquipélago da Amalaia. O Rambustão é um fruto comestível e muito, de muita vitamina, de muita cura, né? Você comendo sempre, é lógico, né? E no, que dá muito no sudeste asiático, sudeste asiático. E também, ela é, sobretudo, na Tailândia. Gente, para tirar o óculos, quando eu lembro da Tailândia, é um país maravilhoso. Sabe? As pessoas que casam em qualquer lugar do mundo, depois vão para a Tailândia, porque tem um ritual. É feito um casamento, mas um casamento assim, as pessoas... O casal vai dentro de um barco cheio de flores, depois eles recebem flores, um colar de flores, na cabeça flores. E é lógico, o hotel super badalado. Inclusive, um abraço para minha prima, a Frances Lene Almeida, que é casada com Elie Corrêa. Parabéns, porque eu sei que agora ela vai estar em parceria com o Eloy Petá, que é muito meu amigo. Janete, são meus amigos. E o Eloy Petá está saindo candidato a prefeito. Eu apoio, porque eu sempre gostei desse casal, gente. Não importa o partido da pessoa, importa a pessoa. Porque o Eloy foi um dos melhores prefeitos desses últimos anos. Foi o melhor prefeito que Guarulhos teve. Eles andam numa simplicidade. E como eu vou muito em supermercado e feira também, parabéns aos feirantes todos. Maria de Fátima Cordeiro da Silva, que é minha amiga, vendei uma colherzinha. Tudo que você pode imaginar de louça, aparelhos elétricos, eletrônicos. Então, gente, eu encontrei com o Eloy na feira, mas eu não reconheci, porque ele está bem magrinho. Ele não estava nem com um carrinho de feira, uma sacolinha. Eu olhei para o feirante e falei assim, escuta, esse não foi o nosso prefeito? Não é o Eloy Petá? Ele falou assim, não sei. Ele é tão simples, tão humilde, que isso cativa. Não é só o Brasil. Ele cativou o Nair, minha família inteira, inclusive a Fran, que está com ele. E com certeza, se Deus quiser, vai ganhar essa eleição. Porque se Deus quiser, e Deus há de querer. E a Fran, porque, gente, a Fran é guarulhense, o Eloy também guarulhense. Inclusive, o Eloy estudou no colégio, no tempo que era outro nome, que agora é colégio na Yamad, fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhocentros. Então, tem muita gente, sabe assim...